Gira! Uau! Eu acho que vem com tudo Gata! Estou à espera de alguma coisa pop forte Diva! Meu Deus! Vocês são tantos! Ela tem carisma! Eu sou a Joana Nunes, eu venho de Rebordosa e estou aqui com toda a minha fibra e toda a minha energia para partilhar com vocês Bora lá! Vamos! Eu estou aqui com um palato vocês não vão entender a situação Ela é uma máquina rápida 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 She'll be all night long I'm working all the time on that seducional life She's one of the kind, she's just a mind of mine When her love blows, she's a girl of course Made in her love of me, they've come back for more I'd school me down to take a another row I'm making a ring, she's taking that swing Cause the world starts shaking The world starts waking, my heart will sink And when I'm making it, she'll be all night long She'll be all night long Yes, articulate That was a surprise Was it? So bad Seriously